Música Olá meus amigos, nós estamos indo agora, saindo daqui de Aparecida de Goiânia Para nós irmos ali em Aragoiania Uma cidadezinha aqui próxima, aqui de Goiânia, né? Então a gente está saindo de casa agora Saindo de casa agora para a gente ir nessa cidade lá Ok? Aragoiania O nome da cidade lá, Aragoiania Ok galera? Pois é meus amigos, nós estamos indo aqui Ali pertinho, daqui dá quantos quilômetros não? 14, 15 Pertinho aí, Aragoiania é pertinho aí Só que eu estou pensando daqui para mim, até em Brasília logo, sabe galera? Porque eu gosto de andar de carro, a gente vai em Aragoiania E aí de Aragoiania a gente vai até Brasília, né? Dá muita certinho daqui para Brasília, Aragoiania para cá e Brasília para cá para trás Eu falo, eu falo, eu falo meus amigão Aí voltamos Acabou que vai levando o que? Uma galina, não? Uma galina, não? Hã? Vai levando uma galina, não? Aí não leva a se brincar dentro d'água Não precisa de uma arrancada no meio de caminho Não vai ficar ali, né? Esterem preparados, esterem Querendo abrir um trabalho aqui em Aragoiania Se Deus me abençoe, me der graça eu vou abrir um... Gente, aqui é a BR 040 Aqui é a BR 040 Vai para... Para Aragoiania Para Aragoiania, vai... Vários lugares, que cidade, né? Diária Diária, vai para Rio Verde, liga várias ligações Aqui é a BR 040 Aquele dia nós andemos, né? Aquele dia foi uns 200km Tem um lugar bonito aqui, né? Acabou com o aparatinho aí, andando... Relaxando... O gasolina Isso aí corre mais do que o pão Isso aí é 1.8 Isso aí corre muito, isso aí O aparatinho é o... O carro que o bicho é antigo, mas... 1.8 É... Aí se ele for acelerar o tanque, eu estou acelerando aquele pão gasolina que não cresce O... 1.8 O ô de ar José Viejo, Adorce, um dia que nós vamos para o Jota Isa e isso isso tinha sido tudo... Tinha gostado Você tem que parar o carro de tanto cansado de andar... Você só vê só o céu. Né, Thiago? Isso deve estar muito simples. Pra entrar aqui é com medo. É, com medo. Pra entrar na cidade? Eu perdi. Viajeou ao 040, galera. Isso vai te dar. Pois é, meus amigos, aqui é chão, viu? Aqui é estradão, aqui é... Já é o 040, que vai... Vai pra todo lugar aqui. Aqui vai... Sai até em São Paulo. Vai sair fora do estado de Goiás. É, aqui já vai... Pra outras cidades, outros... Capital. Pra alugação a outras cidades. Alugação a outras cidades. Bonito aqui. E a cidade das graças... E a gente pensa que é péssimo. Hum. Aqui parece pra lá, né? O final a gente... Passava por baixo, a gente falou... Então, também dá pro... O viaduto. Geo 40 ali. Geo 40 aqui, galera, olha. Olha, ó. Geo 040. Viaduto aqui, só o que tem. Que o cabeça de boi aqui tá achando graça. Tá bom se vocês fiquem aí... Xingando os outros. Já também fiquem encheando o saco, mano. Tô tipo, eu cheguei. Tô bonito, né, meu? Fui desporto, né? Três. Poxa aqui que nós estamos na velocidade certa, né? Ok, galera. A gente vai correndo não tão demais. Mas será que eu tô falando de alto? Poxa, malzão. Tá bom. Pode atrapalhar o... Pode passar aqui de... Pode passar de 200, hein, galera? Pode mostrar. Poxa, pontei numa coisa e fala outra. É, galera. Que aí, pontei. Tá brincando aqui, hein. Tá correndo aqui numa média de... 60, né? 60, 80. 60, 80 por hora. Que a gente não pode... Aqui tá só porque... Aqui é BR. Aí a gente não pode correr assim, não. Tem que correr não no... Aqui é o município de Badias, né? Aqui é a Badias. Aqui é a Badias. Vai pra cá. Tudo é? Não é igual. Badias, né? Badias de Goiás, né? Tá bom. Tá bonito aqui, ó. Tá bonito aqui, ó. Tá bonito aqui, ó. Aqui é o município de Badias de Goiás, né? O município. Aham. Badias de Goiás. Aqui é o município de Badias de Goiás. O município de Badias de Goiás. O município de Badias de Goiás. Tá o trancado aqui, ó. E o tráfico de Goiás passou esse trem mesmo. O município de Badias de Goiás. O município de Badias de Goiás. Mais 500km naquele dia, né, Fichando? Não. É. O município de Badias de Goiás. Quem vem aqui corre, viu? É bonito, Sérgio. O que é isso? É um chefe de andar. O que é isso? O SUV de estrada fica doidinho pra acelerar, né? Passar uma autozera aqui que é. E é porque eu tô acelerando não, Sérgio. Era assim que nós lá indo pra... Já tá aí, todo tempo desse ponteiro aqui Seis cento e vinte, seis cento e vinte Tinha desde que passava lá ainda Clarinha Ó, vai pra lá Vai pra lá Ele tá na ação, você tá lá Tá vendo aí, ó, cheguei em Araguinha Lá está, colar de Araguinha, é um ponteiro nem saldo não Vem com dez pontos aqui, vem e volta, dez reais Vem com qualquer um desse carro aqui Com dez reais, pra ir e voltar e sobrar gasolina pra andar Economiza, né, o carro, ficamos abrindo Ele é econômico, né Colômbito Não posso fazer essa ultrapassagem aqui, ó Agora que o carro bonitão não sai da frente Mas, quando Piauí é mais alto É É A cidade do Piauí é esquisita, ó É buracada também, hein Porque aí é o centro de Portugal É um morro, tem que subir uns morros, vai descer O que vai pra...